A senhora soube como, do crime? É que a mãe vizinha, bem vizinha a ele. Como é que era o Jailson? No dia a dia, com os familiares? Eu não, só cantava quase na casa deles lá não. E a senhora acha que a família deve pedir justiça? Que ele foi morto covardemente? Não, não sei. Como é que está a cidade? Realmente não tinha crime para enterrar ele lá? Não, principalmente ela não levou ele para lá, porque na última hora de sair... Muita gente não quer que a gente fale isso, mas eu falo, porque foi verdade. Porque se levassem o corpo para lá, eles tocaram fogo no caixão com o corpo dentro. Aí ela resolveu entrar rápido neles. A senhora quer que a família se levasse para lá? É, dizem que foi. Porque pelo menos mesmo as moças que foram para vir com ela, nós tivéssemos tentados para vir, voltaram do caminho aí. Resolveram vir para enterrar aqui. Porque se levassem tinha esse perigo? É, só sei disso aí, só. Já não vi desde semana, só viram e voltaram do caminho e foram nós. Resolveram entrar aqui. Mas já imaginavam que ia acontecer isso com ele? É. De matarem ele aqui, a gente já pensava isso mesmo. Ele tinha reclamado para a família que estava sendo ameaçado de morte? Não. É. Fazer disso aí, se ele reclamar já vem, porque ele reclamou não. Sim. Mas todos já estavam preparados para o peão? É, a gente não esperava nada bom deles. Ele não deles. É. 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 É.